A biblioteca de áudio do YouTube é sensacional, são várias ali, centenas de músicas de trilhas de um minuto, dois, três, cinco minutos, com gêneros distintos, né, por exemplo, rock, pop, sertanejo, e também com climas, né, alegre, dramático, enfim, você vai se divertir, por quê? Às vezes você produz um vídeo, quer colocar esse vídeo ali, quer colocar na rede social, com uma música de fundo, um artista que você gosta, uma música que você gosta, e na hora que você vai subir para essa mídia social, vai ser bloqueado esse vídeo, justamente por motivo do direito autoral da música. Então o YouTube criou essa ferramenta que ele libera gratuitamente, alguns você coloca o crédito do autor, nada mais justo que isso. Bom, vamos lá, a primeira coisa que você tem que fazer é já abrir ali o teu navegador e pesquisar por biblioteca YouTube MP3. Essas são as três palavras-chave que você tem que procurar para achar essa biblioteca gratuita de músicas e de efeitos sonosos, beleza? Então lembre-se disso, biblioteca YouTube MP3. No resultado da pesquisa, ele já vai te mostrar ali que é o YouTube áudio do Libre que cai na primeira, é essa que a gente quer. Entra nesse link e agora vamos lá, bem-vindo ao mundo das músicas gratuitas e efeitos sonosos também. Aqui ele já te dá um recado para você aceitar os termos de uso, né? Se dá um ok ali para você poder aceitar ou, como é muito indicado, leia antes de fazer as coisas. Mas eu vou dar um resumo aqui para você. Na verdade, ele vai falar nesses termos aí para você usar adequadamente essas músicas, né? Que já são gratuitas, são doações de artistas. Alguns pedem para colocar crédito, outros não. De qualquer forma, aqui vai falar para você fazer bom uso, né? Não usar isso indevidamente. Legal? Vamos lá ver como é que esse negócio funciona então. Bom, beleza. Aqui nesse campo, ele já te dá uma ideia, né? Para te ajudar a pesquisar dentro de milhares de músicas que tem, que clima que você quer, que gênero você quer, nome do artista, duração. Então, basta clicar aqui, ó. Deixa eu clicar de novo aqui. Nesse campinho de pesquisa ou filtro do biblioteca, você clicou, ele já te dá umas alternativas ali. Quer ver? Olha lá. Gênero, clima, artista. Vamos pegar gênero para começar. O que a gente quer? Quer o som ambiente, alternativa e punk, trilha sonora, clássica, country, natalina, jazz. Tem uma série aqui que já dividiu para facilitar a nossa vida. Vamos pegar aí as músicas pop aí, né? Vamos aplicar. Também a gente quer ver o clima dessa música. Que tipo de clima que é? Clicou aqui de novo, ele vai falar. Que clima? Então, a gente está procurando ali organizar essas sequências de sons que a gente deseja, né? Então, vamos pegar alguma coisa mais animada, vibrante, alegre, né? Tem também clima de raiva, calmo, sombrio. Depende do vídeo que você vai produzir, beleza? Ou até depende também, não só vídeo. Você pode produzir podcasts com esses sons, né? Músicas ou efeitos sonores de fundo, legal? Bom, vamos lá. Já selecionamos aqui, agora a gente vai dar um preview. Então, vamos ver esse aqui, ó. Vou baixar mais um pouquinho aqui. Aí você vai experimentando aqui, né? Você vai tendo um preview pra ver que musiquinha é mais legal pro teu tipo de produção. Bacana? De repente, você está fazendo alguma exposição, né? Alguma passagem dos seus quadros que você produz, suas obras, né? Ou no teatro, você está produzindo, já coloca essas musiquinhas de fundo. Olha que bacana! E lembrando que essas músicas não vão ficar de direito autoral e você pode publicá-las normalmente nas mídias sociais, tá? É muito simples. A partir do momento que você decidiu que música que é, vamos supor que você queira ir com esse aqui. Legal. Global. Você vem aqui do lado direito e faz o download. Lembrando, aí você grava ele no teu computador e depois você usa lá pra edição que você deseja, tá? Aqui, ele sempre vai dar lá quem que é o autor da música, né? O tempo da música também que, aliás, a gente pode procurar aqui e também fazer uma, né? Uma compor aqui de prioridades, olha, música de seis minutos ou de baixo pra cima, que é a partir de doze segundos. Aí você escolhe o que você deseja, hein? Vários tipos, é muito legal. Você vai se divertir com isso. São centenas, como eu disse, centenas de milhares, talvez. Aí também tem os efeitos sonoros aqui. Vamos ver, ó. Você pode categorizar também. Vamos pegar ali por adicionar os ambientes. Vamos deixar todos, não é verdade? Pra gente ver o que tem. Vê aqui, ó. Crianças. Deve ser um caminhão, esse truque aqui. São efeitos sonoros, né? Olha lá. Tá escutando aí? E assim vai, tá? Vários efeitos sonoros. Essa biblioteca é genial pra você poder compor os seus vídeos ou compor o seu spot, né? O seu podcast que você pode gravar. Bacana? É só ficar à vontade pra utilizar que vale muito a pena.